As vezes você percebe que com muito menos você vive muito mais, e toda aquela sua fome de crescer e de ganhar não se justifica. E você percebe que você nem precisava de tanto assim. A galera acha que dinheiro é sobre dinheiro, e não é. É sobre autoconhecimento, é sobre você saber seus próprios valores pessoais, o que de fato é importante para você. Se você tá seguindo um comportamento de manada e fazendo algo só porque seus pais disseram que você tem que fazer, porque seu marido disse que você tem que fazer, ou porque a sociedade disse que você tem que fazer ou comprar. Então na hora que você para e começa a estudar você próprio, entende o que é mais importante para mim? É liberdade, é realização, é status, é família, é segurança. Quando eu coloco isso tudo de forma hierarquizada e faço a conexão com aquelas minhas metas, eu começo a entender que, olha, talvez mais um sapato não seja tão importante. Para onde será que esse dinheiro poderia ir que me preencheria muito mais? Então essa chave que a gente começa a mudar com o método. Então define suas metas, entendam se essas metas têm a ver com seus valores pessoais, façam um bom diagnóstico do presente e vamos criar um planejamento para a gente poder chegar nessas metas investindo melhor, poupando e ganhando mais também. Porque não dá para a gente querer ter uma vida financeira próspera só poupando, porque ninguém aguenta ficar cortando ainda mais com a inflação do jeito que está. Você vai ter que ganhar mais. O problema do Brasil, neste momento, não é só o alto índice de endividamento, é uma dívida ruim. A maior parte dessa dívida está no cartão de crédito, ou seja, perigosíssimo. Para essa bomba estourar, se as pessoas não pagarem a sua fatura e serem obrigadas a pagar a taxa de juros mais alta, que independente do cartão ser legal ou não legal, me diga quanto o teu cartão de crédito te cobra de rotativo que eu te direi quem é. Dificilmente você vai ter um cartão de crédito rotativo menor que 10% ao mês. Ou seja, essa conta é muito difícil, ela é muito ruim e ela é assimétrica, aquilo que a gente fala de assimetria de mercado. Então assim, quem ganha pouco paga muito, quem ganha muito paga pouco, porque está investindo esse dinheiro. Então acho que tem essa questão dos hábitos, uma manutenção do padrão de vida que já existia, mas também por outro lado, existem pessoas que estão precisando se endividar para conseguir sobreviver. Então assim, é muito difícil a gente falar para as pessoas hoje do tipo, ah, consuma menos, pare de pagar, etc. Porque minha única sugestão nesses momentos, faça renda extra. Porque economizar, tirando a galera sem vergonha, quem é sem vergonha sabe o que é. Enfim, é também provado cientificamente que se eu estou zerado ou endividado e perco meu emprego ou tenho um imprevisto na minha vida, a minha capacidade de tomada de decisão, ela é afetada. O nosso cérebro não pensa direito na escassez. Quanto menos dinheiro eu tenho, pior eu penso, piores decisões eu tomo. Ou seja, se eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho aquele conforto, o meu nível de estresse diminui, isso afeta menos a minha capacidade de tomada de decisão e eu tomo decisões melhores. Então eu saio de um ciclo vicioso que pensa, a pessoa já ganha pouco. Aí se fode. Ela se fode mais, porque ela não consegue pensar direito. Porque a cabeça dela está operando num sistema viciado, entende? Negativo. Não é negativo, ah, pensar negativo. Não. O nosso cérebro, as conexões cerebrais que são feitas, elas não contribuem para um pensamento que traga insights, que traga ideias, porque a gente está com estresse. Quantas vezes com estresse a pessoa vai lá e piora? Essa escolha que você está fazendo agora, de mais uma comprinha, ela vai te satisfazer? Quanto tempo vai durar essa satisfação? Porque é tudo comportamento, é tudo psicológico. Quanto tempo dura a sensação de prazer daquela compra? E a gente sabe, né? Nosso cérebro, ele emite essas ondas, né? Os neurotransmissores de prazer, para que na hora que você aperta o botão de comprar, ufa, alívio. Mas será que não existem outras situações que podem gerar a mesma sensação de alívio, porém, que não vai te levar para baixo? E a gente sabe, né?